Opa! Cristiano Alves aqui trazendo mais um procedimento retirada de conta Google em aparelhos Samsung Android 11 e 12 quando o método de ativar o modo teste não funciona mais e também quando o aplicativo Packageable Pro dá não suportado então fica atento, esse método é um método novo e tem alguns detalhes muito importantes embora pareça com a maioria de alguns que você vai ver aí ele tem alguns detalhes muito especiais por isso se atenta mas eu tenho certeza que você vai conseguir retirar sua conta Google do seu dispositivo Samsung aí independente dele ser MTK, Exynos ou também processador Qualcomm mas antes disso eu quero pedir para você, é claro, não esqueça, deixa o like, se inscreve porque toda semana eu estou aqui com o objetivo de fazer conteúdo para te ajudar a resolver problemas relacionados à manutenção do smartphone e para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão com a internet vai precisar de uma conta Google que você tenha acesso a essa conta e uma conta Samsung também, uma Samsung Account, tá certo? nós vamos baixar alguns aplicativos, para isso você precisa ter a conta Samsung, conta Google e internet vamos começar então, vou conectar a Wi-Fi, não conectei ainda vamos lá, aparelho está bloqueado ok, conecta no seu Wi-Fi pronto, conectei meu Wi-Fi, é só isso, eu vou voltar lá no início e aqui nós vamos ativar TalkBack para ativar TalkBack, existem alguns métodos, mas o que eu gosto de usar é volume para baixo e volume para cima simultâneo por alguns segundos mais ou menos 5 segundos você mantém pressionado pronto, ativou TalkBack ativo, você desenha o L ao contrário aqui clica uma vez para marcar e duas vezes para executar abrindo YouTube agora já vou desativar TalkBack novamente volume para baixo e volume para cima por uns 5 segundos ele desativa também pronto aqui no YouTube, no canto superior direito ali no seu avatar, na fotinha do seu avatar do lado da lupa vou clicar vou em configurações sobre política de privacidade do Google já estou no meu navegador e aqui você vai acessar o nosso site e vai digitar viver de assistência viverdeassistencia.com.br é o nosso site é nele que você vai baixar os aplicativos que precisa viver de assistência aqui do lado da lupa você vai clicar e vai em conta Google vamos descer mais um pouquinho e aqui nós vamos baixar quatro aplicações o primeiro é o Bar Settings esse primeiro aqui o arquivo pode ser nocivo fazer download mesmo assim vamos continuar descendo agora Packard Disable Pro esse na cor verde fazer download descer mais um pouquinho XML, um arquivo, um script que nós vamos usar ele abre você clica nos três pontinhos e vai no menu superior na seta para baixo para baixar baixei o script agora volto clico aqui na setinha embaixo do lado esquerdo e vou descer para baixar também FRP completo fazer download mesmo assim pronto eu vou lá nos três pontinhos novamente e vou em downloads olha aí as quatro aplicações baixadas aí vou começar na tentativa de instalação para bugar o sistema vamos começar com Bar Settings aí o último de baixo no caso na minha sequência aqui Bar Settings Configurações ele dá um erro presta atenção que ele simplesmente fechou Configurações ele já deu um erro de app Configurações percebeu que ele piscou uma vez vamos de novo piscou duas vezes Bar Settings novamente piscou três vezes pronto agora nós vamos voltar na seta no canto inferior esquerdo aqui vou subir subir e nós vamos nessa pasta em amarelo aqui para acessar Files Shortcode é só um link um atalho para o Files Shortcode instalar Galaxy Store logo logo vai pedir para atualizar mas ainda não pediu muito bem abriu agora nós vamos em download e vamos instalar Bar Settings novamente então Bar Settings continuar instalar abrir aqui você clica em acessibilidade para marcar aplicativos instalados notification bar e marca onde está desativado clica nele para ativar permitir pronto ativou posso voltar voltar e vou voltar até chegar novamente onde nós estávamos na instalação ali pronto agora nós vamos instalar Bypass ou FRP completo esse FRP aqui continuar instalar abrir continuar este app foi criado está certinho isso mesmo ok voltar instalamos os dois agora vamos instalar Packard Disable Pro então vamos lá Packard Disable Pro continuar instalar não vamos abrir aqui você clica em concluído quando nós instalamos o Bar Settings o que o Bar Settings faz? ele libera o menu superior para descer é isso que o Bar Settings faz essa é a função dele então nós instalamos Bar Settings primeiro depois nós instalamos Bypass completo e agora o Packard Disable Pro e nós vamos ativar Packard Disable Pro para isso você desce o menu de Bar Settings o menu suspenso clica na engrenagem configurações nós vamos lá descer até privacidade gerencia permissões arquivos e mídias vou clicar nos três pontinhos mostrar sistema vou descer toda rolar para baixo toda a barra toda até chegar ao final porque Packard Disable Pro vai estar lá no finalzinho olha ele aí Packard Disable Pro vou permitir gerenciamento de todos os arquivos permitir voltar voltar e voltar voltar mais uma vez mais uma vez pronto novamente aqui nos nossos downloads agora eu vou desativar o nosso Wi-Fi desativei vou clicar novamente em Packard Disable Pro e vou continuar atualizar e vou abrir abriu eu marco I Agree Enable Admin antes de clicar agora em ativar eu vou descer novamente ativar o Wi-Fi espera o Wi-Fi ativar fica atento se estiver usando o chip vai ejetar o chip e colocar novamente pronto ativou o Wi-Fi e eu vou ativar Packard Disable Pro Aguarda ativação ativação licença Kinox concorda aguarda alguns minutinhos até ela ativar validação feita com sucesso ele vai abrir para mim Packard Disable Pro vamos aguardar ok agora no canto superior direito nos três pontinhos aí a última opção do meu lado direito vou clicar nele e vou em import from XML vamos buscar aquele script que nós baixamos vou clicar em select vou em downloads e aí está script Packard Disable Pro XML marco seleciono import tá aí o nome do arquivo ok executando ok vou descer novamente guia vou lá na engrenagem e agora nós vamos até contas e backup para adicionar uma nova conta gerenciar contas adicionar conta você vai clicar aí em Google esse Google que está de azul aí acima de Unidrive abaixo de Exchange observa marco e você vai logar com a conta Google que você tem acesso colocou a sua conta a sua senha o meu está em duas etapas eu vou verificar concordo beleza foi feito ótimo vou voltar um pouquinho volto volto novamente volto novamente e aqui mesmo eu vou até aplicativos aplicativos em aplicativos você vai achar Galaxy Store tá aí Galaxy Store e vamos clicar aqui embaixo em abrir você deve atualizar atualiza ele volta novamente para lá então vamos atualizar Galaxy Store ok ele atualizou fechou abre novamente vamos Galaxy Store abrir clica aqui embaixo em fechar na lupa em cima e vamos chamar agora a nossa aplicação ActiveManage ActiveManage olha aí a primeira opção vamos instalar vamos baixar agora você precisa logar com a sua Samsung account logou concorda com tudo aqui abaixando e agora instalando vamos abrir agora em ActiveManage clica na lupa e digita aí setup setup né e aí você vai achar configuração de Android setup wizard é essa opção aqui noxported Active você clica em cancelar e clica nessa opção na penúltima de baixo para cima de prefered setup wizard Active vamos esperar as configurações e aqui pode abrir um menu como esse que abriu para mim ou pode ir para as configurações não tem problema algum eu vou marcar esse aqui e vou escolher sempre olha só cliquei em voltar e ele já abriu para mim já estava fazendo as configurações aí depois que eu cliquei em voltar já ele abriu para mim aí o menu com as configurações aí e agora não se esqueça peraí que tem algo muito importante aí que eu não te falei não acabou tá no finalzinho aí preciso te falar você deve fazer as configurações enfim restaurar para os padrões de fábrica lá em gerenciamento geral você vai clicar em restaurar mas antes disso eu quero te dizer teve alguma dificuldade deixa aqui embaixo seu comentário e fica atento que eu fiz um outro vídeo passo a passo também para você fazer caso esse método aqui não funcione então clica nesse outro vídeo eu te encontro no próximo vídeo e aquele abraço eu eu e eu e eu eu e